Videogames e acessórios, além de produtos geeks, com o melhor preço é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão, mano? Ansioso demais? É, mano, eu também tô, hein? Depois de meses de rumores e especulações sobre o anúncio do PlayStation 5, a Sony, então, divulgou oficialmente, não só a data, tá, galera, mas o horário de revelação, ou, digamos, mais detalhes sobre o seu próximo console, que vai ser apresentado a 1 hora da tarde de amanhã, dia 18 de março de 2020, no blog oficial da PlayStation, que, inclusive, caso você quiser, o link tá na descrição pra você acompanhar. E, lógico, né, galera, a gente tá daquele jeito, mano, mega ansioso pra essa próxima geração chegar logo. E, principalmente, saber um pouco mais, não só sobre o PS5 em si, mas aquelas questões que a gente tá curiosão, né, mano? Tipo, será que o novo controle vai ser mostrado? Será que eles vão falar a respeito das novas funcionalidades do controle? Será que eles vão mostrar algo relacionado ao novo VR? Ou será, né, quem sabe, se o design do console oficial vai realmente ser revelado? Enfim, mano, é muita coisa, né, mano? Muita dúvida que a gente quer tirar, e, claro, a gente pode matar muitas delas amanhã. Beleceira, galera! E pra você que ainda não sabe, a Microsoft já sim divulgou oficialmente o poder oficial do próximo Xbox Series X, tá? Que, se você ainda não viu, vai contar com uma CPU AMD Zen 2 personalizada com 8 núcleos com um clock aí de 3,8 GHz cada, uma GPU AMD RDNA 2 personalizada que vai conter 12 Teraflops e 52 unidades de computação com 1,825 GHz cada. O console também vai incluir 16 GB de RAM GDDR6 com uma unidade de armazenamento SSD NVMe personalizada de 1 Tera e a capacidade de expandir o armazenamento pra até mais de 1 Tera, caso você quiser, tá? É isso aí, jovens, eu tô bastante ansioso e amanhã, com certeza, eu vou trazer um vídeo novo, né, revelando um pouco mais sobre os detalhes que vão ser falados nesse evento na PlayStation Blog, beleza? E, claro, também eu vou trazer um vídeo novo falando de uma forma mais clara, né, e de uma forma mais abrangente sobre tudo que eles vão falar, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.